Olá, tudo bem? Querem saber como se formam as estrelas? Lembram-se das nebulosas? As nebulosas são grandes aglomerados de gás e poeira onde se formam as estrelas. São chamadas de berçários de estrelas. As estrelas são um constituinte básico do Universo, mas elas não existem desde sempre. A sua formação iniciou-se no passado há muitos e muitos milhões de anos e continuou a ocorrer nos dias de hoje. As estrelas formam-se a partir do colapso de uma nuvem de material composta, principalmente por hidrogênio e vestígio de outros elementos mais pesados. Para que o núcleo estelar possa ser suficientemente denso, parte do hidrogênio é gradualmente convertido em hélio pelo processo de fusão nuclear. A formação de uma estrela é um fenômeno que não dá para ser observado diretamente com telescópios. Portanto, não podemos observar com a nossa visão. Foi apenas com o aparecimento da radioastronomia e recentemente pela astronomia de infravermelhos que começou a ser possível estudar aprofundadamente a formação de uma estrela. Nos estágios iniciais da formação, a estrela embrionária, habitualmente designada por própria estrela, não é ela própria visível, por se encontrar no interior de uma grande nuvem de gases de poeira. A maior parte da radiação é emitida na faixa do infravermelho e emissão de rádio. Por esse motivo, os astrônomos têm que observar usando radiotelescópios e procurar sinais indiretos que evidenciem estrelas em formação, como seja a presença de discos circunstestelares e de jatos de material expelido ao longo dos polos da protoestrela. O nascimento de novas estrelas está intimamente ligado à morte de muitas outras. De fato, uma estrela vive enquanto tiver combustível para alimentar sua fornalha termonuclear. Quando este se esgota, a estrela já não consegue suportar o peso de suas camadas e acaba por colapsar. Esse colapso é determinado pela massa da estrela. Por vezes, a massa é tão elevada que este colapso dá lugar a um dos fenômenos mais catastróficos conhecidos, uma supernova. Uma supernova, ao contrário do que o nome parece indicar, não é uma estrela nova, mas sim uma explosão espetacular de uma estrela que terminou a sua vida. Essa explosão espalha os elementos constituintes da estrela pelo espaço, ao mesmo tempo que permite a formação de elementos mais pesados que o ferro. Estes elementos serão depois a semente de formação de outras estrelas na imensa do espaço, completando assim um grande ciclo cósmico. Algumas dessas estrelas poderão ser acompanhadas pela formação de planetas, assim como a Terra. Assim, pode-se dizer que todos os elementos existentes à nossa volta, com exceção do hidrogênio e do hélio, foram sintetizados nas estrelas. Pois é, os átomos que constituem as moléculas que formam nosso corpo foram criados dentro das estrelas. Gostaram desse programa? Se gostaram, deixem sua opinião, deem sugestões, façam críticas, ajudem a pautar as matérias. Toda ajuda será muito bem-vinda. Usem os comentários do YouTube ou do Facebook. No próximo post, continuaremos a estudar a formação das estrelas. Paz e muita luz para todos. .